Oi gente, como é que vocês estão? O vídeo de hoje é mais um tutorial de esboço E especificamente, como melhorar o seu esboço Então, antes de começar o vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreve aqui no canal E não esquece de ativar o sininho de notificação Assim você não perde nenhum vídeo que eu postar Bom, eu vou estar passando várias dicas pra poder auxiliar vocês a melhorarem os seus esboços, né? E também, eu vou comentar um pouco sobre o desenho O personagem que eu tô fazendo é o Denji, de Chen Salman É um anime novo, né? No caso, o mangá já é um pouquinho antigo, mas o anime em si lançou agora Então, eu aproveitei pra poder fazer Esse desenho que eu tô fazendo, eu tô fazendo tudo do zero, tá? Então, é uma fanart que eu tô fazendo E, basicamente, eu não peguei nada pronto Eu, basicamente, pesquisei várias imagens do personagem do Denji E também, algumas poses, né? Procurei poses lá pra poder fazer essa fanart e encontrei essa Aí é aquele esquema de colocar as características do personagem nessa pose Bom, como vocês viram aí, eu fazendo esboço A primeira coisa que eu faço, gente É a cabeça Porque pelo tamanho da cabeça, a gente vai ter noção Do tamanho do personagem na folha Até que parte do corpo vai aparecer E logo eu vou fazendo alguns traços pra poder fazer o olho E também aonde vai ficar o nariz Eu sempre faço a parte superior do olho e a parte inferior E também faço a parte do nariz A boca eu acho desnecessária Até porque, dependendo da pose, você vai fazer a boca aberta Com a boca fechada Então vai mudar muito Mas os olhos e o nariz Necessariamente não mudam tanto E logo depois eu vou fazendo a estrutura do corpo, né? Basicamente eu coloco uma linha central Pra poder fazer a linha da coluna, né? E o ângulo que o personagem tá E depois eu vou fazendo os ombros, tá? Aí eu coloco sempre uma bolinha, né? Um ciclo Pra representar a articulação Porque ajuda a saber onde é que fica cada parte do corpo Por exemplo, a gente tem a articulação no ombro No cotovelo Nos dedos Então é muito fácil de identificar dessa forma Logo depois disso É basicamente encaixar de acordo com o personagem Eu não vou falar com vocês pra fazer desse jeito assim Por exemplo, igual a esse personagem Porque ele é um personagem magro Isso vai de cada personagem Então não tem como eu falar aqui uma receita pronta E vocês fazerem Cada personagem tem que fazer um esboço diferente Mas isso das medidas Por exemplo, a medida do nariz Do olho, como vocês veem aí E também, né? Das bolinhas pra representar a articulação Isso praticamente todo personagem tem que ter Só vai mudar a variação, por exemplo Algum personagem vai ter um olho maior Então você faz a distância, né? Dessas linhas um pouco maiores Outros vão ter olhos pequenos Então aí você vai variando Esse vídeo é tanto pra você que faz fanart, tá? Que cria as poses Faz tudo do zero Ou até mesmo pra você que copia, tá? Isso serve pra qualquer um dos dois E não só desenho de anime, né? Também serve pra realismo e tudo mais Outra dica que eu dou pra vocês Que eu sempre falo aqui É não forçar o grafite Na hora que você for fazer o esboço Por quê? Se você pega, né? E força muito o grafite Digamos que você erra Você não vai conseguir apagar Mesmo você tendo uma borracha bolsa Se o grafite for muito escuro E você apertar muito Vai ficar marcado A ponta, né? Por exemplo, da lapiseira Você vai lá e faz o traço Se você apaga, fica marcado Quando você faz forte Então, é por isso que você tem que fazer fraco Por quê? Se você errar Tem como apagar E não vai ficar aquela coisa marcada Então, às vezes De tanto você apertar Seu esboço fica bagunçado E você mesmo que fez o esboço, né? Não entende nada Agora eu vou mostrar pra vocês Eu fazendo, né? Eu acho que é só a transformação do Danger Eu ainda não assisti esse anime Mas vocês vão ver Que eu sempre faço Meio que formas geométricas Por exemplo Pra poder fazer A parte de cima, né? Da cabeça ali E essa parte do desenho Só vai mostrar que O esboço que eu ensino Não é só pra rostos, entendeu? É pra qualquer coisa que você for fazer Se vocês observarem Eu coloquei formas geométricas Então eu coloquei Meio que um triângulo Não é um triângulo Completamente, né? E coloquei Também um retângulo Com uma ponta mais puxada pra baixo E depois É basicamente Seguir uma linha reta Só pra poder Identificar onde é que vai ficar os dentes Né? Dessa transformação dele Aí depois É só adicionar os detalhes Que no caso São os dentes aí, né? Então como o esboço Já tava feito E a proporção, né? Tava certa Quando você adiciona os detalhes Não fica torto Nem nada do tipo Porque você já fez o esboço E viu, né? Teve uma prévia Se tava certo Se tava Com a proporção correta Então sempre faça o esboço antes E usem bastante Formas geométricas Muita gente fala isso aqui No YouTube, né? Só que É algo básico assim Você simplificar as coisas Então Se você for fazer, por exemplo Uma bola de futebol Por exemplo Você não vai pegar E fazer direto O traço Da bola Você vai fazer um círculo E depois Você adiciona os detalhes Da bola Entendeu? Porque dessa forma Fica muito mais fácil De você identificar Se tá torto Se você fez algum erro Se o tamanho tá do jeito Que você quer Então sempre usem Formas geométricas Pra simplificar as coisas Agora eu só tô adicionando Os detalhes aí, né? A expressão facial do Denji, né? Eu gostei muito Dessa expressão facial Que eu fiz Eu mesmo não assistindo o anime Eu consegui ver Pelas imagens Que ele é um personagem Bem divertido Então sempre ele fica Com Sorrindo muito, sabe? Então Eu adicionei Esse sorriso dele E obviamente Como é uma fanart Eu adicionei os meus traços Que é uma coisa Que eu sempre falo aqui Né? Então não tem muito Que entrar em assunto Tem até um vídeo Que eu vou deixar aqui nos cards De como fazer fanart Pra você que quer aprender, né? É um vídeo bem curtinho Mas tem umas dicas muito boas Depois eu só fui adicionando Os detalhes, né? Dessa transformação do Denji E também Reforçando alguns traços Porque tinha alguns traços Que estavam falhados Aí eu fui consertando E deixando os traços Que mais me agradou, sabe? E que estavam corretos Então basicamente é isso, gente Faz o esboço Faz as medidas Não força, né? A lapiseira Ou lápis no papel Pra não deixar marcado Você depois Adiciona os detalhes Tenta simplificar tudo Com as formas geométricas Porque ajuda muito E também Não esquece Depois você vai Reforçando e adicionando Os detalhes Isso você faz Por último, tá? Sempre você faz o grosso E depois você vai Adicionando os detalhes É sempre assim que eu faço Sabe? Então Sigam todas as dicas Pode postar no Instagram E me marcar pra mim ver E muito obrigado Por ter assistido até aqui Espero que vocês tenham gostado E é isso Até o próximo vídeo Que vai sair sexta-feira O resultado final Desse desenho aqui Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho